7 bilhões e 300 milhões de reais vão garantir o piso da enfermagem. O presidente Lula assinou o projeto de lei que abre previsão orçamentária para atender despesas de enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. O documento abre um crédito no valor de 7 bilhões e 300 milhões de reais. A expectativa é que na próxima semana o projeto seja votado e aprovado no Congresso Nacional. A partir daí, enfermeiros vão receber, no mínimo, 4.750 reais. O salário de outros profissionais no campo da enfermagem também sofre alterações. Técnicos de enfermagem devem ter o salário base de 3.325 reais. E para auxiliares e parteiras, o projeto garante um piso de 2.375 reais. Representantes da categoria participaram da cerimônia de assinatura. E pediram também um posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Agora nós precisamos que o ministro Barroso e que todos os ministros do STF possam garantir a valorização da enfermagem com o piso salarial digno no contra-cheque, derrubando a liminar. Para a ministra da Saúde, a medida demonstra responsabilidade com o SUS. É o compromisso com o SUS e é o compromisso com a valorização da categoria da enfermagem, dos vários profissionais que atuam no campo da enfermagem.